para defender uma terra, não adianta eu dizer que Recife acompanha o crescimento de Pernambuco e vocês perguntarem como, aí eu digo, pelos indicadores do emprego, pelo crescimento dos principais atividades econômicas da cidade pelos investimentos que estão sendo feitos, então eu digo, olha, ninguém investe um bilhão na construção de um shopping novo se a cidade que vem entrega é barata, tá certo? Numa cidade que não tem perspectiva, né? Recebi ontem o pessoal do esporte para apresentar aquele projeto da arena, perguntei quantas que vocês vão investir aqui? 300 milhões de reais quantas pessoas vão ser empregadas de 90 a 1? 3 mil pessoas, hoje os clubes de futebol são isso